A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os alunos do terceiro ano do ensino médio do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues realizaram na tarde desta sexta-feira um brechó em frente à CITA. A ação visa arrecadar fundos para a formatura da turma. Além de arrecadar a verba, os alunos deram ainda uma lição de como conseguir a colaboração da comunidade. A gente já vem se mobilizando para conseguir bastante roupa, só que a gente conseguiu só dos alunos, os professores nos ajudaram também. E como isso vai ser a favor da nossa formatura, está indo tudo bem. Nós estamos também vendendo rifas, por agora é para os dias dos pais, mas se você tiver interesse de comprar vai ser bem legal. E a gente está aprendendo a voltar com o brechó daqui a um tempo também. Nós estamos planejando também uma noite do pastel, daí setembro. E aí